Bom, então vamos comentar aí nesse vídeo sobre algumas novidades de tecnologia. Vamos comentar sobre o novo recurso daquele IDE de código, o Cursor, que permite gerar códigos utilizando inteligência artificial, mas que agora tem uma nova funcionalidade. Agora é possível rodar agentes dentro da plataforma, o que é bem interessante. E vamos também ver um novo modelo de geração de vídeo, que permite tu mandar uma imagem para o negócio e ele cria um vídeo em cima dessa imagem. E a qualidade é muito boa e o preço disso é bem pequeno. Então vamos ver se a gente consegue reproduzir algum vídeo útil aqui. Bom, vamos falar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Bom, então o Cursor é uma plataforma que permite o desenvolvimento de código, que muita gente já conhece, não é nenhuma novidade isso daqui. É basicamente uma IDE, uma plataforma de desenvolvimento de código, muito parecido com o Visual Code da Microsoft, só que tu consegue integrar isso daqui com vários modelos de IA. E eu já tinha falado sobre esse Cursor alguns vídeos atrás, mas nesse vídeo aqui eu quero mostrar uma nova funcionalidade, que eles lançaram aí recentemente. Não é tão nova assim, na verdade já faz alguns meses que eles lançaram esse negócio. A funcionalidade é chamada de Composer. Mas assim, quando lançaram no início era bem ruim, não tinha como usar o negócio. E mais recentemente eles fizeram alguns updates e agora parece que o negócio está melhor. Mas basicamente, quando a gente instala o Cursor e abre aqui ele, a gente cai nessa tela aqui, né? E basicamente tem aqui do lado uma janela de chat, onde tu pode conversar aqui com o sistema e escolher inclusive qual modelo de IA tu quer usar. Só que a grande novidade é esse outro botão aqui, Composer. E principalmente essa função aqui do lado, chamado de Agent. Então a gente consegue passar um prompt aqui pro negócio e ele vai criar todos os códigos necessários pra criar aqui o que você quiser. Rodar isso pra ver se deu algum problema. Enfim, esse agente vai ficar trabalhando em cima desse código e só pedindo de vez em quando algumas orientações pra você. Então vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Vamos pedir aqui pra ele criar alguma coisa e vamos ver se esse agente aqui do curso realmente consegue criar isso de forma completa. Fazer todo o desenvolvimento de código pra nós. Bom, então eu criei esse prompt aqui. Tô pedindo aqui pro agente do Cursor criar um jogo. Estilo jogo da cobra, né? Snake-like. E que o jogo tem que ser totalmente funcional. E que eu quero que no final tenha um score ali, mostre quantos pontos o usuário fez. E ainda tem um botão de replay pra jogar de novo. Vamos ver o que que acontece quando eu mando isso daqui usando esse novo recurso. Ó, então deixa eu ver que ele tá gerando ali alguns arquivos. Um arquivo em Python. Ele tá pensando bastante, tá demorando aqui pra processar o negócio. Ó, e olhem só. Ele já gerou dois arquivos aqui. O snakegame.py, um arquivo de Python. E também o requirements.txt. Que são quais as bibliotecas necessárias pra rodar esse negócio. Que no caso é apenas a Pygame. A biblioteca de Python pra criar jogos. E aqui tá todo o código do jogo que ele criou supostamente. E bom, vamos ver o que acontece se eu rodar esse negócio. Se eu rodo isso daqui, ele criou o jogo. Olhem só. Que negócio funciona mesmo. Cara, genial. Ele realmente criou o jogo e funciona. Com um único prompt ali, esse agente conseguiu criar o jogo. E que funciona, a princípio, 100%. Enfim, morri aqui. Bati na minha própria cauda. Então, a princípio, eu fiz aqui 11 pontos. E se eu apertar, então, espaço. Ele deve começar o jogo de novo. Olhem só. Funciona mesmo. E se eu bater aqui na parede, o que que acontece? O jogo acaba. Então, assim, esse é um recurso bem interessante. Porque antes do curso, ele ia te dar ali opções de código. Ele ia criar o código pra você, mas tu tinha ainda que fazer alguns ajustes ali. Mas agora dá pra colocar todo esse trabalho na mão de um agente. Bom, então vamos testar uma outra coisa diferente aqui. Uma coisa mais complexa. Vamos escolher aqui o Composer, Agent. Vamos pedir pra ele criar um outro jogo. Um jogo estilo Minecraft. Que seria bem mais complexo, né? Mas eu quero que ele mantenha um jogo de forma simples, né? Mas que seja funcional. Vamos ver o que que ele vai criar aqui pra nós. Olha, ele tá dizendo que vai usar alguma Engine de jogo ali. Pra criar um ambiente 3D. E olhem só, ele tá rodando aqui um comando. Pra criar aqui um diretório. Pra colocar ali o código que ele criou em cima. Bom, então ele criou aqui esse novo arquivo. Que a gente vai testar aqui, mas supostamente permite jogar aqui um jogo parecido com Minecraft. E ele também criou um arquivo, readme, explicando como rodar o negócio. Então, se a gente clica aqui pra rodar. Vamos ver o que que vai acontecer. Bom, ele tá dizendo aqui que esse módulo, ursina, não tá instalado. Que é o que permite criar ali aquele cenário 3D. Então, eu vou instalar aqui essa biblioteca. E se eu rodo de novo, olhem só o que que acontece. Bom, botei pra rodar o negócio, ele caiu nessa tela aqui. Mas que a princípio não tem nada. E eu vou dizer aqui pra gente então que eu tô encontrando alguns erros. Vamos ver se ele consegue resolver esse problema. Vamos ver, ele fez várias modificações aqui. E se a gente roda... Olhem só isso aqui. Se a gente clica aqui, ele deleta os quadrados. Nossa, eu caí aqui num espaço. Então eu consigo pular aqui pro... Hum, caí de novo. Basicamente o jogo que ele criou então é o Minecraft. Onde tu tá em cima de um quadrado. E se tu cair pro lado, tu morre. Caindo num precipício. Ah, eu posso construir outros quadrados. Olhem só. Então talvez eu possa fazer um caminho aqui pra mim. Será que se eu andar aqui pra frente eu vou morrer? Ah! Quero conseguir pular ali. Aí ó, deu certo. Impossível. Enfim, então a gente vê que é possível criar coisas a partir disso. A gente manda um prompt ali pro a gente. E boa parte do desenvolvimento ele vai fazer pra nós. O que facilita muito a vida de um desenvolvedor de software. Mas se isso daqui continuar evoluindo cada vez mais, vai saber até que ponto isso aqui vai chegar. E eventualmente substituir todos os desenvolvedores completamente. É isso que muita gente diz que vai acontecer. E lembrando que o cursor é na verdade uma ferramenta paga, né? Custa aí 20 dólares por mês. Mas tem uma versão grátis, que é a que eu tô usando ali pra testar o negócio. Tem o mesmo preço do ChatGPT. 20 dólares por mês. Mas permite ali algumas funcionalidades que a princípio estão mais avançadas do que a plataforma da OpenAI. Essa é a grande verdade. E bom, recentemente a plataforma Replicate publicou que agora tem um novo modelo disponível dentro do serviço deles. Sim, o Replicate é aquela plataforma que tem um monte de modelo de inteligência artificial que tu pode rodar aqui. Eu até fiz vídeo comentando sobre o modelo Flux aí recentemente. E agora estão surgindo modelos de vídeo aqui dentro. E lançaram esse modelo aqui, chamado de Minimax Video 01. E que olhem essa amostra aqui. A qualidade é muito boa desse negócio. Ou esse outro vídeo aqui, que foi criado por esse modelo. É muito realista e a qualidade é muito boa. Ou esse daqui, quem sabe? Do cachorro pulando no mato. Então assim, eu vim aqui dentro dessa plataforma e utilizei o modelo Flux pra criar uma imagem estática. Essa imagem aqui, ó. A imagem de um pássaro numa árvore, num cenário tropical, com cores vivas. E vamos jogar isso daqui nesse modelo de vídeo pra ver se ele consegue animar o negócio. Então se eu subo essa imagem aqui e vamos ajustar esse prompt aqui pedindo o que a gente quer que ele faça com essa imagem. Vamos ver como é que ele vai animar esse negócio aqui. E esse modelo aqui custa 50 centavos por vídeo. Então não é tão barato assim, mas também não é tão absurdo o valor. 50 centavos de dólar, obviamente. É, já tá uns dois minutos rodando aqui. Não é tão rápido o negócio. Ok, a princípio completou aqui. Vamos ver o resultado. Cara, olhem isso daqui. Nossa, ficou muito massa, né? Olha, o movimento do pássaro tá perfeito. O movimento das árvores em volta. Até o barco ali no mar, ele animou também. Nossa, eu achei sensacional isso daqui. Realmente um resultado muito massa, né? Olha a imagem do lado e o vídeo do outro. Ficou muito sensacional. Bom, então agora a gente tem acesso a um modelo de geração de vídeos usando o IA. Que a qualidade é muito boa e que custa cerca de 3 reais. O preço o quê? De uma coxinha? E ok que o vídeo é curto, né? Apenas alguns segundos. Mas já é bem interessante pra muitas coisas. Então é muito louco o estágio que a gente tá chegando, né? Se a questão de geração de vídeos. Recentemente tinha rolado boatos, né? De que o Sora da OpenAI tinha sido vazado. Mas que no fundo não foi bem assim. Só a chave de acesso pra geração de vídeos que tinha vazado. Mas que muito rapidamente a OpenAI bloqueou o negócio. Só que a gente vê que talvez a gente nem precise mais do Sora, né? Porque tão vindo outros modelos aí que talvez sejam até melhores. O que é uma coisa bem interessante. E assim, tem outras plataformas surgindo que unem essa questão de vídeo com cenários 3D. Essa plataforma conhecida como World Labs criou basicamente um cenário que tu consegue recriar aqui usando IA. E tu consegue meio que caminhar no cenário. E olhar em volta as coisas. Então tu consegue meio que olhar um objeto ali em vários ângulos. É um pouco limitado ainda. Se tu vai muito pro lado ele te bloqueia. Mas é bem interessante isso daqui. Esse cenário foi todo recriado por IA. E a gente consegue meio que olhar em volta como se fosse realmente um jogo, né? Um cenário completamente 3D. Com algumas limitações, mas bem interessante isso daqui. E tem vários recursos aqui pra tu modificar uma imagem, né? A profundidade de visão de uma imagem. Olhem isso daqui. E esses caras já levantaram aí 230 milhões pra financiar essa startup e esse novo serviço aí que eles estão desenvolvendo. E assim, a gente vê que esses recursos de IA estão avançando cada vez mais. A gente finalmente tá conseguindo criar vídeos ali. Que era uma coisa que todo mundo tava esperando. E a gente tá conseguindo criar ali códigos de forma praticamente instantânea usando esses agentes de IA. Bom, recentemente o Eric Smith, que foi CEO do Google durante muito tempo. Ele fez um comentário bem interessante. Ele comentou aqui sobre um caso envolvendo bots e IA. E que é uma coisa até bem perigosa. O que a gente já consegue criar com esses modelos de IA. Vamos ver aqui esse vídeo. Você estava falando anteriormente sobre o impacto nas redes sociais. Eu vi uma demonstração na Inglaterra, na verdade. O primeiro comando foi criar um perfil de uma mulher de 25 anos. Que tem dois filhos e possui as seguintes crenças estranhas. E o sistema escreveu o código e criou uma persona falsa que existia nesse caso específico de rede social. Então, o próximo comando foi pegar essa pessoa e modificar para todos os estereótipos possíveis. Todas as raças, sexos e assim por diante. Idades, perfis demográficos, com visões semelhantes e povoar isso. E 10 mil pessoas surgiram assim. Então, se você quisesse, por exemplo, hoje. Isso é verdade hoje, né? Se quisesse criar uma comunidade de 10 mil influenciadores falsos para dizer, por exemplo, que fumar não causa câncer. O que sabemos que não é verdade. Você poderia fazer isso. E uma pessoa com um computador pode fazer isso. Imagine quando as inteligências artificiais forem muito, muito mais poderosas do que são hoje. Né, então isso é uma coisa perigosa. Com os modelos atuais, a gente já conseguiria criar aí uma horda de bots que poderiam influenciar o mundo de várias formas. E até é muito louco que a balança das empresas de IA parece que está mudando um pouco, né? Por exemplo, o Elon Musk conseguiu com a XAI, a empresa dele de inteligência artificial, que eles serão os primeiros a receber as próximas NVIDs que vão ser lançadas aí. As GB200, que é um novo tipo de placa de vídeo muito melhor para o treinamento de IA. E fora isso, como comentou esse cara aqui no Twitter, né? Parece que o Elon Musk está conseguindo travar o Sam Altman. Porque ele garantiu esse acesso a essas novas placas de vídeo. E ele está conseguindo bloquear a OpenAI em relação à mudança que eles estão fazendo de ser uma empresa sem fins lucrativos para uma empresa que visa lucro. Então será que o Sam Altman, a OpenAI, tem chance de ganhar depois disso? Então a gente vê que a IA está avançando, mas essa balança de poder ainda não está completamente estruturada. Não dá para saber quem que vai tomar a liderança disso. E consequentemente, qual o resultado que essa IA vai ter para nós? Se criar uma horda de botes instantaneamente vai ser uma coisa comum e que todo mundo vai conseguir fazer? E que vai ser uma coisa bem ruim para a humanidade, né? Ou se a gente vai ter uma tecnologia que vai permitir a gente criar ali um cenário virtual? Criar um novo Minecraft? Ou qualquer outro tipo de jogo com apenas alguns cliques? Não, um grande poder requer uma grande responsabilidade. Frase clássica do Homem-Aranha. E esse poder está nas nossas mãos nesse momento. Essa é a grande verdade. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.